Um elenco muito bom, mas já visto que a pontuação que fez até agora foi vice-campeão de uma Copa que teve aí. Um elenco muito bom de trabalhar realmente, os jogadores que assimilam fácil aquilo que a gente vem pedindo. Estou muito satisfeito. O que é o treinamento aqui? Na verdade é a preparação para os atletas. A gente já visto que tem uma data para início do campeonato. Então a gente está trabalhando com essa data, no dia 25, 26 de novembro. Foi essa a conversa com o presidente e por isso que nós estamos aqui. Os jogadores, é uma situação bastante chata, complicada. É difícil você conseguir fazer com que os jogadores acreditem e possam trabalhar sério, possam trabalhar focados. É um pouco complicado, mas é como eu falei no começo da primeira pergunta. São jogadores sérios, jogadores que assimilam rápido o que a gente pede e a gente não está tendo problema algum. Os jogadores da base, a gente sabe que são novos talentos aí, tem no sub-20 também. Então eu procurei, juntamente com o presidente, trazê-los aqui para que eles já comecem a assimilar aquele trabalho do profissional. E para quando eles chegarem ao profissional, eles já estão mais ou menos adaptados ali. Então são jogadores de qualidade, onde a gente escolheu a dedos para trazê-los aqui. Sim, a gente teve um pouquinho ali na primeira semana de dificuldade nos nomes, né? Mas hoje eu já conheço um por um, não só o nome, mas também a característica dentro do campo ali, como atua dentro do campo. Isso é importante a gente estar junto aqui também, justamente por isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí